Seu Rubim sempre teve como paixão o cultivo de plantas, entre elas as orquídeas, uma flor delicada que precisa de muito cuidado para se desenvolver. E o que era apenas um hobby, se tornou uma fonte de renda. É um passatempo muito gratificante, porque a orquídea leva tempo para florescer, provavelmente de um ano para o outro, a planta adulta. E de semente leva de 5 a 8 anos para dar a primeira flor. Então tem que ter paciência, tem que gostar mesmo. As orquídeas dele vão estar à venda na primeira exposição de flores que será realizada em Ponta Grossa, a Expo Flor. Além das flores, vão estar reunidos produtores de árvores frutíferas e plantas ornamentais. Quem promove o evento é o Rotary Club Alagados. O nosso Rotary Club é bastante atuante dentro da comunidade, tem parceria com várias entidades. E de alguma fonte teria que vir a renda desse subsídio para manter os projetos das entidades e também os projetos do nosso Rotary. A ideia da Expo Flor surgiu vindo de Foz do Iguaçu, de onde um companheiro nosso fazia parte do Rotary Clube Foz do Iguaçu Três Fronteiras. E agora nós estamos realizando pela primeira vez em Ponta Grossa. Na cidade de Foz do Iguaçu já tiveram 12 edições, todas com muito sucesso e a expectativa para a primeira Expo Flor em Ponta Grossa é muito grande. Toda a renda vai ser revertida para obras sociais da cidade. 100% da renda da Expo Flor vai ser direcionada para quatro entidades. Todas as famílias que vão estar adquirindo flores conosco, elas vão ter a certeza de que todo o dinheiro vai estar sendo revertido para projetos da comunidade. Para os orquidófilos colecionadores de orquídeas, uma ótima oportunidade de encontrar espécies novas. A intenção, logicamente, é divulgar a orquidiofilia, gostar de flores e também gostar mais da natureza. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto